Paulo Brito, no podcast NetFlu, o site número um da torcida tricolor. Fala galera NetFlu, hoje uma entrevista importante aqui de cunho político dos bastidores do Fluminense, a gente tem como convidado para esse podcast o doutor Sérgio Galvão, que já compôs a diretoria do Fluminense, na época o extinto cargo de vice-presidente médico, também faz parte do processo político do clube, tendo apoiado o Cacá nas últimas eleições e depois se juntou com o Pedro Abade, que veio a se tornar o presidente do clube, enfim. Sérgio Galvão, muito obrigado primeiramente por ter topado esse convite para conversar conosco aqui. Boa tarde, é sempre bom falar do Fluminense. Então, primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória aí no Fluminense, para quem não te conhece, entender um pouco daquilo que você já fez pelo clube, quais foram as suas principais ações dentro das Laranjeiras? Bom, eu entrei para o Fluminense em 1959, fui atleta, fui jogador de vôlei, fui jogador de polo aquático durante um bom tempo no Fluminense e mais na frente, já no final do mandato de David Fischel, ele me convidou e pediu que eu ajudasse na escolha do sucessor dele. Acabou sendo escolhido lá o Roberto Orcades como candidato e eu participei da campanha do Orcades para o presidente do Fluminense. Ganhamos a eleição, ele acabou virando vice-presidente médico do Fluminense. Fiquei durante um ano e pouco até que nós, Davi e eu e outros vice-presidentes saíram do clube, não concordando com algumas posturas do Orcades e me afastei. Passado algum tempo, o Peter me procurou junto com o pessoal da Fluxócio e, de alguma maneira, eu ajudei na campanha do Peter, que nós perdemos para o Orcades. Depois ajudei nas duas outras campanhas do Peter, onde ele ganhou e fui durante quatro ou cinco anos também com o Peter, vice-presidente do Fluminense. Me afastei, faltando um ano e meio para terminar o mandato dele e, enfim, como você disse, nessa eleição, o grupo que eu participei, que era 2050, acabou, eu fui convidado para ser o candidato a presidente do Fluminense, não aceitei e indiquei o Kaká como candidato. Fizemos a campanha dele no começo e, depois, como você bem disse, nos associamos com outros grupos e apoiamos o Abad, que acabou ganhando a eleição. Falando rapidamente sobre a sua atuação como vice-médico, teve um caso polêmico que foi em relação à sua saída, que houve uma discordância entre o então diretor de futebol do Fluminense, ou vice de futebol do Fluminense, Mário Bittencourt, em relação ao diagnóstico do Breno Lopes. Foi exatamente esse o problema que o fez se afastar naquele momento do Fluminense, não? Foi exatamente isso. Eu não quero falar sobre o diagnóstico, até por ética médica, não posso falar portamente sobre o diagnóstico de atletas, mas, efetivamente, uma interferência no departamento médico, coisa que eu não concordei e, enfim, isso motivou o meu afastamento do Peter e do Mário, na ocasião. Os dois eram muito próximos, amigos, enfim, e eu acabei me afastando em função de uma interferência. Foi isso mesmo. Falando sobre o último processo político que teve agora, em 2016, onde o Abad foi eleito, eu me recordo bem que, até pouco antes do dia da eleição, você e o próprio Cacá e outras pessoas importantes do grupo criticavam veementemente a Flusócio e, no final das contas, optaram por fazer a coalizão lá com o Nido e Forte, enfim. O que que levou vocês a tomar aquela atitude naquele momento? Nós tínhamos um projeto para o Fluminense, na época, no Clube de 2050, que era de criar um conselho de administração, tratar o Fluminense como uma empresa, tratar o Fluminense como se fosse uma empresa profissionalizada e ter um conselho de administração dando os rumos a estratégia do clube. Isso era a ideia que nós tínhamos e tínhamos alguns nomes de empresários, de pessoas bem-sucedidas, dispostas a participar desse conselho de tentar ajudar o Fluminense. Esse era o nosso projeto. Nós entendíamos que o Mário não era a melhor opção do Fluminense. Não sei se a gente estava certo ou errado, mas não importa. Na época, para nós, entendíamos que o Mário não era a melhor opção do Fluminense e achávamos que o Pedro Abad podia tocar o projeto que nós imaginávamos de criar esse conselho de administração para o clube. Em função disso, nós tomamos a decisão de apoiá-lo na época, para a eleição. Se arrepende de ter tomado essa decisão agora? Eu, pessoalmente, o grupo não posso falar pelo grupo. Sim, claro. Eu não sei, é difícil dizer isso. Eu não sei como é que o clube estaria com o Mário como presidente do clube. Eu realmente não sei dizer. O fato é que, efetivamente, aquilo que foi acertado com o Abad antes da eleição não se concretizou. Nós tivemos com ele algumas vezes, o grupo da 2050, unidos e fortes, depois reunidos com o Abad de eleito, propondo a implantação daquilo que nós combinamos antes da eleição. Mas aí as coisas fugiram do controle e, efetivamente, não se concretizaram. Então, se eu me arrependo, eu hoje não faria. Eu hoje não faria. Eu hoje, talvez tivesse disputado a eleição, tirado do último lugar, mas eu, efetivamente, me arrependo de ter feito aí, ajudado a fazer a União que acabou apoiando e vencendo a eleição do Fluminense. Me fala qual é a sua opinião em torno do processo de impeachment do presidente Pedro Abad, por favor. Eu assinei o pedido de impeachment dele. Eu acho que ele perdeu a condição de amezuízo, com toda a ressalva que eu estou afastado do clube, afastado do ponto de vista da administração do clube, né? Continuo com ele no coração e continuo sofrendo loucamente por ele, mas eu acho que ele perdeu a condição de administrar o clube, né? Eu acho que ele simplesmente perdeu o apoio da imensa maioria das pessoas que estavam ao lado dele. Eu acho que ele não ouviu ninguém. Eu acho que o Fluminense tem esse defeito. As pessoas, quando ganham a eleição, acham que são Deus, né? Acho que tem o presidencialismo do clube elevado ao extremo, né? Ninguém ouve ninguém, tomam as decisões por si só. E, enfim, eu acho que isso é um pouco o que aconteceu. E o Abad perdeu grande parte do apoio que ele tinha. E eu, particularmente, acho que ele não tem mais condição de tocar o clube na imensa dificuldade que o clube enfrenta do ponto de vista financeiro. Para a gente poder finalizar, Sérgio, quais são as suas perspectivas para o Fluminense, primeiro, enquanto clube e instituição, além do futebol, e para o futebol do Fluminense? O que você vê até 2019? O que pode acontecer? O seu pensamento é mais otimista, menos otimista? Como é que está aí essa tua visão a respeito do clube? Olha, é difícil, eu sou um otimista por definição, né? Eu acho que a Fluminense é grande demais, a Fluminense é forte demais, a Fluminense é uma torcida absolutamente fantástica e que sempre vai superar as dificuldades. Mas não dá para deixar de ter uma preocupação extrema com o futuro, né? A gente vê uma situação financeira difícil, a gente vê um presidente isolado, a gente vê algumas ações que são tomadas que são difíceis de entender como algo que esteja estruturado para vencer o momento de crise. Então, eu vejo com apreensão, torço desesperadamente para que a gente consiga superar isso, que no campo as coisas melhorem, que principalmente a administração do clube melhore para garantir a perigabilidade, que é o que a gente quer que nós fizemos, aonde nós tivemos de torcer para o Fluminense. Queria te agradecer, Sérgio, por ter respondido aí as questões que eu levantei aqui. E só uma dúvida aqui. O processo político para 2019 já tem alguma projeção em relação a quem deve se candidatar, quem não deve se candidatar, ou ainda está muito cedo em relação a isso? Eu não sei te dizer. Eu acho que a eleição do Fluminense normalmente começa ao dia seguinte ao que o presidente é eleito. Então, começa uma série de conversas sobre a nova administração. Eu ouço com frequência que o Ricardo Tenório é uma pessoa que pretende ser candidato, aliás, é um belo nome. O Pedro Antônio também sempre se ouve, que pode ser um candidato potencial. Mas eu, especificamente, não sei ainda de nada muito organizado que esteja caminhando já avançado para a próxima eleição. Você vai participar desse processo político também ou não? Eu participo sempre apoiando alguém. Na minha ajuda fluminense, eu sempre tive como princípio, eu nunca quis ser nada no Fluminense. Eu quero ajudar o Fluminense sempre, eu não quero ter cargo, eu não quero ter posição, eu vou participar. Eu participei de todas as últimas eleições. Aliás, eu ganhei uma e perdi as outras todas com uma participação muito ativa. E certamente vou, de alguma maneira, tentar participar dessa e encontrar alguém que possa fazer melhor do que essa atual administração está fazendo para o clube. e aí, Obrigado.